O Partido Libertários marcou um protesto no MASP contra essa ideia de passe-livre e a favor da desestatização do transporte coletivo, que é a única solução de fato. Lembrando, passe-livre vai resultar em aumento de imposto. Então é um protesto, um contra-protesto a esse movimento passe-livre que muita gente inocentemente aderiu. Agora, veja só o que aconteceu, né? Depois de um tempo que o movimento passe-livre chegou finalmente ao MASP e simplesmente se irritaram ao ver a bandeira dos libertários. Veja só o que um desses manifestantes aí tentou fazer. Prestem atenção aí. Esse cara aí de xadrez, esse gordinho da direita, o outro careca, agitador, e esse de óculos aí, esse de camisa marrom, esse aí que vai tentar roubar a bandeira dos libertários. Uma clara agressão aí à propriedade privada, à liberdade de expressão. Lembrando, os libertários não iniciam agressão contra não-agressores, mas tem todo o direito de se defender. E aí você vê como esse integrante aí é extremamente autoritário. Estadista! Cadê liberdade? Cadê liberdade? A rua é pública. A rua é pública. A rua é pública, cara. A rua é pública, cara. A rua é pública. É pública, é pública É pública Fora, fora, não tem argumento Nossa, não é ridículo O cara jogou a bituca de cigarro aqui, cara Entendeu? Ele queria queimar Liberdade de expressão Liberdade de expressão Liberdade de expressão É liberdade de expressão É liberdade de expressão Liberdade de expressão Um dos erros mais frequentes em manifestações É justamente isso Aniquilar a liberdade individual Os libertários chegaram a MASP Bem antes do movimento Passe Livre Sequer pensar em chegar a Paulista Então não faz sentido nenhum Um manifestante como esse aí que vocês estão vendo Querer e determinar regras Dizendo que tipo de bandeira são aceitáveis ou não Nós libertários vamos nos manifestar Da forma que a gente bem entender Desde que nós não iniciemos agressão A não agressores Não vejo problema nenhum Agora, esse indivíduo violou essa regra básica Ele não respeitou a liberdade de expressão dos libertários Ele violou a propriedade privada De outra pessoa Então é um indivíduo perigoso Porque se ele se acha no direito de fazer isso Ele vai praticar a coerção de diversas outras formas Que é bem característico dessa ideia do Passe Livre Que é uma das formas mais agressivas de coerção contra terceiros Já que o Passe Livre é simplesmente socializar o prejuízo com todo mundo Através do aumento de impostos Porque alguém vai ter que pagar esse Passe Livre Então, quem souber a identidade desse sujeito aí O rosto está claro Pode escrever aqui embaixo Vamos descobrir quem é Porque uma coisa é ser valente na rua Agora, e na internet? Ele é valente também? Então vamos ver O sujeito vai se arrepender para o resto da vida de ter feito isso Ninguém tem o direito de arrancar a bandeira de ninguém E cada indivíduo é livre para se manifestar E tem a sua liberdade de expressão total Não agredindo ninguém Ele pode se manifestar da forma que ele quiser Levantando a bandeira que ele quiser E agora eu vou deixar depoimento dos libertários Que tem um nível muito, mas muito mais alto Do que esse bando de socialistas aí Que está seguindo, protestando Sem nem saber o que estão pedindo O fim é o monopólio estatal Por que o monopólio estatal é prejudicial para todo mundo? Para as pessoas entenderem O que elas estão defendendo O que vai ser pior nesse continuação? Na verdade, tudo que o Estado fornece para a população Ele tira da própria população Então não tem como as pessoas lutarem por Passe Livre Ou lutarem por mais benefícios estatais Se o Estado tira da própria população esse dinheiro Então se o dinheiro do Passe Livre Vier da própria população É dinheiro que poderia estar indo para coisas Teoricamente até mais importantes Que a própria passagem de ônibus E saiu até uma reportagem no Estado de São Paulo Falando que nos últimos oito anos A demanda por transporte público aumentou 80% E a frota manteve estável Então quer dizer, o Estado não fornece soluções para mercados complexos A única coisa que o Estado consegue fornecer São políticos corruptos Que manipulam a população em troca de voto Na hora de eles entregarem o que eles teoricamente prometem Não vem solução nenhuma Temos aí vários exemplos Então o Estado cada vez mais inchado É um Estado cada vez mais corrupto As pessoas perdem suas liberdades Elas acabam sendo fantoches Na mão de políticos corruptos Que na verdade só lutam pelos seus interesses próprios Nenhum político defende os interesses da população Isso é uma farsa Que qualquer pessoa que tem o mínimo inteligência Tendria saber O Estado defende os seus benefícios O Estado cada vez vai tributar mais Para crescer Não é à toa que a maior PIB per capita do Brasil O Brasil fica em Brasília É lá onde está o dinheiro Não na população O pobre é o maior É prejudicado pelas políticas públicas socialistas Não dá certo Porque a gente precisa de liberalismo Livre mercado Concorrência Pessoas que podem comprar uma van E levar seus passageiros livremente Para um lado e para o outro Não tem que ter concessões Não tem que ter oligopólios Não tem que ter cartel Não tem que ter nada disso As pessoas têm que ser livres para empreender O Brasil precisa de empreendedorismo É isso que nós precisamos É verdade Enquanto a gente está vendo aí Muita gente até esperançosa e animada Com as passeatas que estão acontecendo Eu acabei de chegar da minha casa Estava na televisão ali Mais de 150 mil protestando E aqui a gente está vendo um protesto Com um pouco mais de 50 pessoas Eu acredito Talvez aumente um pouco Talvez não E é para você ver como o estado das coisas está aqui no nosso país 450 mil protestam por mais governo O que só iria piorar a situação Porque é alguma coisa que está indo mal A gente não põe mais dinheiro A gente para de pôr dinheiro nessa coisa Eles estão buscando mais dinheiro E aqui a gente está mostrando uma outra solução Que é possível Que já deu certo Ou não estamos inventando nada de novo Então é isso que eu lamento Aqui tem pouca gente e lá tem muito Impostos Pague dois e leve um Fala aí Então o que eu gostaria de falar É que apesar da galera estar protestando bastante Que isso é bom Apesar disso A gente tem que protestar direito A gente tem que entender Qual que é a razão do problema E a gente Não adianta a gente querer protestar Para solucionar um problema Com mais daquilo que gerou o problema A gente tem que lutar Para que o estado saia da jogada E deixe o livre mercado e a concorrência Fazer o trabalho dela Que é abaixar os preços E melhorar a qualidade Então o protesto tem que ser focado Para que o governo tire as concessões Tire todas as regulamentações do setor E deixe que as pessoas Possam abrir empresas E transportar pessoas De um lado para o outro Como bem entender As pessoas tem que ser livres Para poder pagar o quanto querem E pagar por quem quiser Oferecer o serviço Só assim a gente vai ter Uma concorrência Que vai baixar os preços E melhorar a qualidade de transporte público No Brasil As pessoas Gostumam de dizer Que quem acredita em coisas impossíveis São religiosos São fanáticos Mas na verdade Acreditar em monopólio público De qualidade É impossível É ridículo Acreditar em monopólio público De qualidade Por isso que a gente está aqui Para falar Olha Qualquer coisa Para ficar sensível aos pobres Para ficar boa Precisa ter livre concorrência É básico Por que você acha Que o trabalhador Só tenha ganhado Se o Estado Saído E parar de interferir Porque é lógico Se uma coisa tem concorrência Fica mais barato Em todos os outros Serviços E produtos É assim Com o transporte Seria a mesma coisa Você não acha Que assim É uma incoerência Do passe livre Quando eles pedem Para diminuir A tarifa Quer dizer Sem falar Quem vai pagar Quer dizer A ideia De diminuir De abaixar a tarifa E de melhorar o serviço Não é uma ideia errada Todo mundo quer isso Só que isso não se consegue Do jeito que eles querem Porque do jeito que eles querem Você vai abaixar a tarifa Para algumas pessoas E vai fazer outras pessoas Que não tem nada a ver com isso E inocentes pagarem por isso O que funciona Para abaixar a tarifa E melhorar o serviço Que é o que todo mundo quer Todo mundo está aqui Acredita no mercado ou não É a concorrência É o Estado sair De controlar O que está acontecendo E deixar a iniciativa privada fazer Eu estou aqui com o Roberto Quioca Do Mises Org BN Ele vai mostrar Por que ele está aqui Por que o passe livre É um equívoco Você pode explicar para a gente Qual é o grande equívoco deles Na verdade Eles diagnosticaram certo Há realmente um grande problema No transporte público A gestão dele No sistema atual Que está sendo implementado E aplicado Só que eles erram muito No remédio Como remédio Eles têm mais problema O problema é realmente o Estado É impossível Em um livre mercado Em algum setor que seja desregulamentado Ter um serviço péssimo e caro Você nunca vai ter isso Nunca Porque alguém vai querer Comprar um ônibus E fazer a passagem por um real Um ônibus com ar-condicionado Todo com bancos De couro O que seja Não sei Mas com certeza Alguém vai se interessar Por atender essa demanda Tão reprimida Que a gente tem O povo todo reclama Ninguém gosta De nenhum dos serviços Que tem aqui Ingeridos pelo Estado É educação É saúde E o transporte É o que está aí O que o pessoal está falando Hoje em dia É o assunto do momento Mas Com certeza É o livre mercado Que vai solucionar Esse problema E eles pedem Por exemplo O passe livre Só que eles não pensam Em quem é que vai pagar Essa conta Eles estão pedindo Por mais imposto É Verdade Eles só querem Hoje em dia O Estado já paga Uma parte da passagem deles Eu acho que são Uns 80 centavos 90 centavos Eu não tenho o número Exatamente na minha cabeça Mas já pagam Uma grande parte A passagem deveria custar Uns 4,20 Desses ônibus Aí Aí eu queria ver A briga deles Agora eles querem Que o Estado pague ainda mais Do nosso dinheiro De quem usa E de quem não usa O transporte Porque todo mundo vai pagar E os mais pobres Vão sentir mais Porque um aumento de imposto Que seja pequeno Quem sente mais Sempre o pobre E o pobre vai pagar O pobre vai acabar pagando Mais o transporte Hoje você E o passe livre Ainda traz um outro problema Quando você pensa Na tarifa de ônibus Hoje a gente sabe Mais ou menos Quanto ela custa Sabe que tem subsídios Mas ela aumenta De vez em quando Ela tem aqueles 3,20 Mas 3, 3,20 Ela aumenta Se você tirar Esse termômetro Do mercado Do setor Você não vai nem saber Quanto custa Você vai estar pagando 20 reais uma passagem Você não vai saber Quantas pessoas usam Os ônibus Vai estar dando Uma liberdade Uma A carta branca Para os políticos Fazerem o que eles quiserem Ou seja Tudo que você vê De fraudes E licitações Isso vai Quadruplicar Hoje você não tem como saber Quantas pessoas usam O transporte público Quanto elas pagam Amanhã você não vai ter mais isso Se você tiver a tarifa livre Então Se hoje é 3,20 Fica tranquilo Que quando for de graça Vai ser muito mais caro Estamos aqui Hoje Nós libertários Do máximo Para falar o seguinte Passe livre não Transporte livre sim E queremos Não é o Estado Controlando os transportes Mas sim A concorrência no setor A concorrência A livre concorrência É o melhor meio De conseguir Melhor eficiência Melhor qualidade Do serviço de transporte E preços mais baixos O que mais vai ganhar Com essa medida São os mais pobres Então essa questão De pedir passe livre É um erro É erro De pedir passe livre Porque na verdade Você vai estar pedindo Mais impostos E mais regulação Do Estado Nesse setor Então o que a gente tem Que falar A gente tem que pedir Perdão É mais livre concorrência No setor E menos Estado Controlando E regulando A área De esse serviço Esse tipo de serviço Que é Área dos transportes Eu acho muito importante Que as pessoas Considerem novas alternativas Pensem nos porós E os contos De cada opção Que elas tomarem Porque não tem almoço grátis E se você faz alguma coisa O recurso Sempre está saindo De algum lugar Em recursos escassos Quando as pessoas escolhem O que elas querem fazer E como elas vão gastar Os recursos delas Certamente você vai ter Uma alocação De recursos muito melhor Do que quando tem alguém Que se diz iluminado Ou mais sábio Ou mais inteligente Que você Escolhendo por você Como gastar os seus recursos Então, nós estamos aqui Nos reunimos aqui Tem pouca gente Aqui no Vão do Masp A gente está protestando Contra o monopólio do governo O monopólio do governo Ele Ele que controla Os preços Hoje em dia Das passagens E o que a gente quer A gente não está a favor A gente não está a favor Do aumento A gente está contra Do aumento A maioria das pessoas Hoje em dia A maioria das pessoas Nessa última semana Começou a se revoltar Muita gente está começando A se ligar Que está sendo explorado Muita gente está Se ligando Que está sendo explorado De alguma forma De alguma forma A gente está se ferrando mesmo De que eu falava, né? Mas a gente está De alguma forma A ser explorado Por alguma coisa Que as pessoas Não conseguem perceber O que é Mas o Brasil Está começando a acordar Para isso Mas a parte ruim disso É que as pessoas Ainda não conseguem Não perceber o que é Que está fazendo Com que o preço Suba na passagem Sempre, né? Os governantes Falam que é Para acompanhar A inflação Para acompanhar A inflação Mas é o próprio governo Que provoca a inflação E, por exemplo Os preços das passagens Hoje em dia É tudo como se fosse Tabelado Uma coisa só Para a cidade inteira Não importa se você vai De um bairro Por exemplo De Pirituba Até Perus Ou se você vai De Perus Até Avenida Paulista Aqui mesmo Paga sempre O mesmo valor O mesmo preço E no livre mercado Que nós defendemos O capitalismo O livre mercado Como você queira chamar Depende das suas condições Você vai querer pegar Um número de um real Ou não Ou você vai querer Por exemplo Pagar só 50 centavos Numa viagem De meio quilômetro A gente defende Mais essa liberdade De várias empresas Fazerem vários tipos De viagens diferentes Por preços diferentes Por preço de mercado Não o governo Está belando É esse preço Porque a inflação Aumentou Pronto A gente não é a favor Desses 20 centavos a mais A gente é contra isso A gente não é a favor Dos ricos É a favor dos pobres Que os pobres Possam pagar Pelo transporte Por exemplo De um bairro como Perus Que é bem periferia mesmo Para andar até o Jaraguá Eu sou a favor De pagar um real Como fazer isso? Com mais concorrência privada Com mais empresas privadas Concorrendo entre si Sem o governo Proteger Sem o governo Tabelar de cima Para baixo O preço A gente aponta Esse aumento É a favor Da livre concorrência E do livre mercado Mas já aprenderam Que o governo Tabelar os preços Dos alimentos No supermercado Não é a melhor opção Será que nós vamos aprender Que tabelar o preço Do transporte Também não é uma solução? Exatamente E se tentassem Tabelar o preço Dos alimentos Como fizeram Por exemplo Na Venezuela Você tem escassez De alimento Certeza Os pais já viveram isso E viram que isso não dá certo E eles tiveram as consequências De uma manobra dessas Curioso como esse pessoal Que pede por mais Estado Reclama quando recebe Precisamente mais Estado Na forma de balas de borracha Gás lacrimogênio E cacetada nas costas Esse negócio de transporte Passe livre É uma grande De uma besteira Porque quem vai pagar No final das contas É você A passagem vai ser de graça Mas o IPTU Vai dobrar Então Pra que continuar com isso? Dá na mesma, né? É melhor você saber O quanto você está pagando Do que se iludir Pensando que existe Almoço grátis Ou melhor Passe livre Obrigado Obrigado